Aí galera, meu irmãozinho ganhou isso e já tá indo só com uma mão, esquece, vai andar de bike também, vai aprender a andar de bike e já vai tá andando com uma mão, esquece, vai ser assim mó rapidola, ele já é radica demais ó, tem que andar pra ele né, por causa que ele também né, nem tem um ano, como é que é saber? Nicolás, Nicolás aê, meu primeiro vídeo mostrando meu irmãozinho né, o nome dele é Nicolás Eduardo, né Nicolás? Olha só com uma mão esse cara tá segurando filho, muito radical velho, paraca, não sei nem como é que ele consegue fazer isso, se eu fosse andar, nem eu conseguia andar com uma mão, eu só conseguia andar com duas, caraca velho, morra de carro, tô andando só com uma mão também, segurando só com uma mão né, tô segurando meu celular, ficou fechado, segurando meu celular com a mão direita e andando com ele com a mão esquerda, porque eu não faço a menor ideia se eu sou canhoto, quer dizer se eu sou desto. Pô, mas galera, juro, disse como é adiante, vou fazer as maiores piadas do mundo, não é que isso é verdade, isso que eu acabei de falar? Olha ali o piada, andando só com uma mão, é perigoso, não é que ele quis andar com uma mão né, Daí depois eu tava andando, ele ficou com medo e colocou a outra, daí eu fui lá e tirei a outra mão dele velho, E daí ele ficou assim, desde aquela, daquele tempo já faz uns, porque é cinco minutos que ele tá assim, já faz motenpunk, eu tô andando com ele, E aí, a nave mori, aaaah, tá no drift, olha, mó rapidola ele tá andando, Opa! Que é um malandro! Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like e falou!